Foi lançado nessa última semana o Devine, ou Devine, tudo faz, é uma IA que promete ser um software engineer, como vários estão prometendo e tudo mais, substituir o desenvolvedor, e enfim, você já deve ter visto essa notícia. O grande ponto, eu acho que o ponto que eu quero tocar aqui é só a histeria novamente da galera que vieram ali, assim, não você, você que me acompanha pelo Instagram e comentou um pouco sobre isso ali, eu acho que já fica mais tranquilo, é mais galera que tá iniciando que fica um pouco meio com o pé atrás. Essa é uma notícia que vai acontecer de tempos em tempos, vai aparecer uma IA que vai dizer que vai substituir todo mundo, tudo, os editores de vídeo, os poetas, os músicos, sim, vai chegar a vez de todo mundo, até dos médicos, mas o que eu quero comentar aqui é sobre o que o Fábio Akita, do canal Akitano, eu gosto demais dele, assim, todo mundo já sabe disso, eu quero falar um pouco do que ele falou, eu quero acompanhar, quero que vocês acompanhem comigo o que ele falou num post lá no LinkedIn, e vamos nos divertir juntos, com mais um rage ali do nosso querido Fábio Akita. Então, pra gente ver aqui rapidamente o que que tá acontecendo, eles chegaram pra ele, como chegaram pra vários outros influenciadores ali, e aí, a gente vai se substituir agora? Chegamos, chegou a nossa vez? Então, aí ele começa falando, caraca, todas as minhas redes sociais, tô recebendo vários DMs faz dias, vem perguntando sobre essa porcaria de devim. Uau, a IA que vai substituir os programadores, porque o gente se falou que sim e tal. Puta que pariu, galera, vamos lá. E aí vem a primeira patada dele, né? E é engraçado que as patadas dele vieram em... Subtópicos aqui, pra vocês acompanharem. Pare de ficar impressionado com propagandas, qualquer coisa fica impressionante num vídeo editado de demo. Diga-se de passagem aí o Gemini, né, mano? O Gemini fez a mesma coisa ali, né? Coisa linda, né? Guarde suas reações pra depois que passar, no mínimo, um dia inteiro testando na prática. E a segunda patada, leia o posse. Eles mesmos falam que o GPT não consegue resolver 2% dos tickets do GitHub, selecionados por benchmark de SWE. Não é uma métrica geral, mas o tal do devim consegue... Uau, muito bom isso. 13% pra substituir um programador, ele precisa atingir mais perto de 100%, obviamente. Vamos pra terceira patada aqui do cara, né? Bom, eu não trabalho nessa empresa, o que adianta perguntar pra mim, ou qualquer outro influencer, o que a gente acha? Eu não tive acesso ao código fonte, não participei do desenvolvimento do projeto, não sou nem investidor nem nada. Vocês acham que a gente tira informação... Aquele foi bonzinho, se fosse... Não sei, eu acho que ele tiraria... Enfim, ele falaria que ele tiraria de outro lugar. A telepatia e tal, enfim. E a quarta patada... E sim, ferramentas de IA vão tanto ajudar bons programadores a ficar mais eficientes, como também vai sim substituir programadores ruins e medíocres, e que não tem vontade de evoluir. Se você se acha tão ruim que até uma ferramenta vai te substituir, realmente acho que essa área não é pra você. Toma, né? É, aquilo que a gente sempre fala quando a gente dá alguma notícia de IA aqui, né? Enfim. Mas como é eu que falo, não tem tanto peso, né? Agora vamos ver se o Aki tá falando, a galera meio que aceita um pouco mais. Apesar que ele já fez vários vídeos sobre isso, falando implicitamente, eu acho que ele lançou um agora há pouco. Falando um pouco mais aberto, enfim. Um range, um range mesmo. Um range. Mas não vai ser culpa daí. Vai ser culpa da sua falta de vontade de ser um programador melhor. E aqui vem a patada final. Que dói, viu? Então, se prepara aí. Se você não tiver escutado isso ainda, lá vem uma pegada, um negócio muito grande. Vou repetir o que eu disse no meu primeiro vídeo sobre inteligência artificial. Seu nível de empolgação com inteligência artificial é inversamente proporcional ao seu nível de conhecimento sobre elas. É. Basicamente ele tá dizendo. Se você é muito empolgado com inteligência artificial, então você é burro. Né? Obviamente, eu não concordo 100% com isso. Como eu não concordo 100% com nada que o Akita fala? Com ninguém, né? Ninguém concorda 100% com ninguém. Né? E aqui eu discordo porque eu acho que não é um pra um. Acho que as inteligências artificial têm o seu hype. Eu gosto muito de ver as evoluções ali das LLM. É pra ajudar a nossa vida mesmo. Um chat de GPT... Pô, é muito bom você programar com chat de GPT. Com o Pilot, às vezes eu tô dando aula. Se vocês viram os últimos aulões, vocês viram que antes eu tô falando, vai digitar ali e já aparece o código pra mim. Então, auxilia muito e tudo mais. Obviamente que você tem que saber o que está lá. Ou seja, é um auxílio. É uma ferramenta. Então, eu fico empolgado, né? Mas com essa ideia de ferramenta. Agora, se a pessoa fica empolgada nesse nível aí de tipo... Ou melhor, com medo ou com histeria, aí realmente eu acho que tem um problema, né? Enfim, só pra deixar um pouco essa frase um pouco mais amena. Que não é tanto assim, não. E, sim, toda semana vai surgir uma inteligência artificial com o mesmo propósito. Destruir os desenvolvedores. Ou destruir... Mano, eu vi uma inteligência artificial que vai destruir os padeiros, né? Que é preparada pra fazer todo tipo de pão e tudo mais. Enfim. Inteligência artificial, pessoal, na minha humilde opinião, pode ser a sua também. Deixa aí nos comentários pra você ver ali. São ferramentas e sempre vão ser ferramentas. Aquela ideia de tipo, vai equipar uma máquina... Enfim, não vai. É impossível isso acontecer. Nossa. Mas pode ter um supercomputador que vai processar e tal. Então, ou seja, você vai ver uma simulação. Tudo vai ter que ser pré-programado. Ou vai ter que ter um prompt ali adicionado. Enfim, alguém vai ter que dar um input, entendeu? Vai ter que ter um contexto da parada, né? Ah, mas ele vai ver, vai ver, vai tirar fotos, vai analisar e aquilo vai virar um input e tudo mais, assim. Você confia mesmo nisso, assim? Realmente, assim... Você confia mesmo nisso? Porque a gente pensa que tudo é possível com a tecnologia. Mas quando você estuda um pouco, você percebe que... Não, o esforço não vale a pena. O único esforço que vale a pena pra inteligência artificial é eu solucionar problemas específicos. Essas inteligências artificiais como o chat, GPT e tudo mais... Elas vão sofrer, em breve, um déficit muito grande ali de... Enfim, de hardware. E vai ficar complicado. Como já tá, né? Gastam milhões por mês ali e tudo mais. Então, hoje o chat, GPT, que é o mais promissor, vive vendendo as suas ações e tudo mais. Ele não lucra ao ponto de pagar os seus servidores. Ou seja, não é o ideal. A Google da mesma forma. Por isso que a Google não vai tão longe. Os investimentos são delas mesmo, né? Dessa forma. Então, gente... Pegue a visão. Você vai pegar uma LLM pra fazer alguma coisa específica. O cara... Quando você consegue entender um rosto humano, tá aí uma aplicação de inteligência artificial interessante. Offline, por aí vai, né? Entender uma placa de um carro. Ou qualquer outra coisa nesse sentido. É isso que nós temos que nos ater, tá? Então, esse carinha aí, esse Deivinho, né? Que é o The First AI Soft Engineer. Cara, sinceramente. Muita coisa vai aparecer com essa mesma pegada e tudo mais. E vai aparecer uma que vai fazer assim. A nossa inteligência artificial já vem pronta pra fazer as coisas com clean architecture. E por aí vai. Então... Mano... Depois que a gente aprende um pouco de inteligência artificial, meio que é como se descobrisse o truque de mágica. E meio que tudo isso que tá acontecendo agora é a galera farmando, né? E é bem difícil a gente explicar pras pessoas um pouco mais leigas que isso tudo é só marketing, né? Então tem que esperar, passar, enfim, esse tipo de coisa. Beleza? Então... Se você gostou, deixa o like aí. Gostou da notícia, gostou como eu trago essa notícia aqui pra vocês. Não se esqueça, vamos ser referência juntos. Vídeos no canal ali também. Tem uns aulões aí, foi lançado aulão, né? Você sabe que aulão aqui nesse canal não vinga, né? Dá uma olhada ali se você quiser aprender um pouco de flutter ali e tudo mais. Eu deixo um like ali pra ajudar nos aulões, né? Beleza? Um abraço, vamos ser referência juntos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho